E aí pessoal do YouTube, beleza? Dá uma volta aqui Vim aqui até a água, ver se eu vejo alguns caprinos Ver se eu vejo algumas cabras Estão aqui na manga As do mato estão indo beber em casa, a gente sempre vê Agora as da manga a gente não tá vendo Eu vou dar uma voltinha aqui pra Dar uma revista aí dos animais Mas primeiramente pessoal, peço a você que se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Deixe seu like, faça seus comentários De aquela força do nosso canal Quem entrar no vídeo, assista Eu assisti demais um pouco Veja que o nosso conteúdo é relevante, é importante Para as pessoas que nasceram aqui na roça, se criaram E cuidado de animais Veja o cuidado que a gente tem com os nossos caprinos aqui Com os nossos ouvidos Com os cachorros Com a... Tudo que a gente encontrado maravilhoso aqui na roça A gente tá registrando pra vocês E jogando no canal Maravilhas do Campo Vamos seguindo aqui Quando a gente encontrar os animais Damos continuidade ao vídeo Vem pessoal, já tem alguns chocalhos tocando aqui próximo Elas já sentiram a gente Já pararam um pouco de balançar o chocalho Tem algumas ali, não sei se vão deixar a gente se aproximar Vou ver se ainda tão magra Se tão mais ou menos Se tão gordas Oxe, tem uma rasinha ali que tá grande, rapaz Eu mais tinha visto Visticinha de boé Tá grande, viu Uma lejadinha no campo Tá bonita, viu Vou ver se eu quebro umas galhas aqui Pra elas chegarem pra perto Chico, Chico, Chico 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 Aí daí pessoal Como é que a gente traz os caprinhos pra próximo da gente Roubando folhas Isso vem direto Isso é muito bom pra gente ver eles de perto Olha aí, ó Como tão por aqui, ó Bem pertinho É uma técnica aí que a gente desenrolou pra ver os animais Pode ser pra conforto Todo caprinho gosta de uma folha diferente Essas são altas A gente consegue trazer eles pra perto da gente Eles gostam do sabor da folha da murana Da folha de um buzeiro Se a gente quebrar a folha de um buzeiro Ele vem na hora Essa cabelita ali sofreu, pessoal Chegou umas três a quatro vezes Essa aí, ó Licença de ângulo A fraco ainda tá fraca Tá com cabelo grosso ainda Mas Tomando uma agulha nova E comendo uma folha nova Uma rama nova Ela Se recupera Com fé em Deus Os ovinhos é milho, pessoal Essas aqui também Se a gente balançar milho Elas encostam Encosta rápido Mas as ovelhas Se a gente balançar milho Elas vão longe Pra nos acompanhar Pronto Já consegui Eita Essa tá com boqueiro É arriscado Criar Bicho na boca Tá com boqueiro Mas Deus O protetor dos nossos animais E nada de mal vai acontecer Com a boiazinha ali Olha só esse bode A gente doou pra paróquia aqui Do distrito de Cacimbinha Paróquia de São Sebastião Amanhã A gente vai pegar Espero que ele esteja fácil Igual tá hoje A gente pegar e Entregar pra igreja Fazer um bingo Bode bom, viu? Bom, pessoal Vocês viram aí O título do vídeo Será esse Uma técnica Infalível De aproximar os animais Na caatinga De chegar próximo Dos animais na caatinga Aqui a gente Revê bem De pertinho Essa cabrinha é pequena Que essa é uma cabrinha boa Muito boa ela A filha dela Tá ali A filha dela é brabinha Vou ver se eu dou um zoom Pra ela Chegar próximo da gente Aqui nem que seja no zoom Olha lá Parece demais Que uma mãe Filha Filha E mãe Tem um reprodutor Boé Pessoal que tá no mato Não vi beber mais Eu tô Já sou Preocupado E o outro Daqui da manga Também não vi mais Não vi mais Aquela ali É filha Do que tá no mato Essa que tá aqui É filha do que tá aqui Na manga Essa Do cabeça preta É a música Cabeça branca Aqui a gente tem o cabeça preta O bote Cabeça preta Mais uma vez pessoal Por bondade Peço a vocês que assistam O vídeo Um pouco a mais Ative o sininho Das notificações Por bondade Quem não foi inscrito Se inscreve Deixa o like Interagir junto Com o nosso canal A aleijadinha Agora tá se fazendo Aqui na manga Já entrou no cio Já Foi coberta Se Segurar Daqui a cinco meses Ela tá Tá soltando O cabritinho Aí Se ela segurou A cabra é muito boa Do leite Essa cabra Do meu pai É do meu pai Essa Que tem Essa cabritinha Cabeça preta Ali Pelo pote físico Dela já dá pra ver Que é uma cabra Muito boa Pois é pessoal A gente agradece A quem Ficou no nosso trabalho Até agora A quem é nosso inscrito Aos mais de Dos mil e trezentos inscritos Todos que interagiram Junto conosco Ficando na maravilha De campo Mostrando sempre A natureza Tchau 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 Tchau